Feliz Natal e um ano novo incrível! Todo final é um recomeço, por isso é necessário agradecermos ao ano que se passou e abraçarmos o ano novo que se vem. Feliz Natal e um ano cheio de alegria a todos os codoenses! E em 2023, o vereador Dr. Mendes continua com o seu compromisso com o povo.